Na rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos Internacional também e Bragantino em campo com direito a mais uma vitória, 16 jogos de invencibilidade do Colorado de Kleber... Roger Machado, já estamos vendo os melhores momentos da partida, Martim. O Inter sofre o empate do Bragantino, mas consegue o resultado em casa. Pode rir, gente, foi bom, foi boa a comparação e consegue a vitória por 4 a 1. Hoje não, hoje não, Roger Machado. Dá tudo certo para o Inter, né? Dá tudo certo porque o Inter faz por merecer, trabalha para isso. Apesar de ter ficado 1 a 1 em algum momento do jogo, não teve... O Bragantino nunca transmitiu nenhuma sensação de que poderia ganhar do Inter. 4 a 1 acabou saindo natural, Wesley participou dos 4 gols do Inter. Partidaço, né? 16 jogos de invencibilidade. O Inter é um daqueles times que a gente olha e pensa que se o campeonato tivesse mais 5 rodadas, mais 3 rodadas... Ele é candidato. Ele é impossível, né? Está ali, o título não está fora do alcance. Mas a distância para o Botafogo e o Palmeiras é muito grande. Assim como o Corinthians. Se tivesse mais algumas rodadas, a gente viria o Corinthians também disparando lá para cima. E o Bragantino é o contrário, né? O time parece um time condenado, desmobilizado, sem senso de urgência. Não estou sugerindo nada aqui de errado no comportamento dos jogadores, não. Mas estou dizendo de um time abatido mesmo, sem... E hoje o Inter teve as voltas do Bruno Gomes, do Fernando e do Bernabé, que foram 3 intervenções do Roger no time, né? 3 jogadores... Transformar o Bruno Gomes no lateral. Em lateral, né? Efetivar o Fernando e o Bernabé, que estava lá esquecido. 3 intervenções decisivas do Roger. Hoje eles voltaram e o Inter funcionou perfeitamente do começo ao fim. E hoje nem foi o melhor e mais criativo o Inter desse período, de 16 jogos de invencibilidade, né? O Inter encontra o gol muito rápido atacando as costas do lado direito da defesa do Bragantino no lance do pênalti, logo no início do jogo. Acaba sofrendo um empate na bola parada. Acontece que o Bragantino não consegue se afirmar nos jogos, né? Ele tem muita dificuldade e o principal, né? É um time que ofensivamente tem muita dificuldade de produzir. Hoje, por mais que ele tenha ficado em algum período tentando ter um pouco mais de volume, quando já perdia por 2x1, ele sofre um gol de uma cobrança de lateral no 2x1 do Inter e depois fica tentando ter um pouco mais de volume, mas em raros momentos pareceu ameaçar de fato o gol do Inter. O que dava ao jogo um certo ar de incerteza é que, embora tenha terminado 4x1, o jogo estava 2x1 até 40 do segundo tempo. E aí os espaços abrindo um pouco mais, o Inter conseguiu aproveitar no final para fazer o 4x1. Não foi a melhor versão do Inter, do Roger, dessa sequência de 16 jogos, mas foi mais do que o suficiente para ganhar de novo. É, com mais de 40 mil pessoas no Pera Rio, estava a cobertura do Inter está toda assim mobilizada com a possibilidade de título, está legal de ver. Dos 16 jogos, são 12 vitórias com essa de hoje, esse 4x1 sobre o Bragantino. Vamos ouvir o Roger Machado? Porque ele, já na última entrevista coletiva na vitória sobre o Vasco, ele chama atenção quando ele coloca o Internacional na briga pelo título e a gente até destacava. Um detalhe, o Inter enfrenta os três times que disputam o campeonato em tese com ele. E que estão à frente dele na tabela, então matematicamente é o melhor confronto possível. Se ele tem cinco pontos de diferença para os dois líderes, ele pode tirar três de cada um. Ele está dependendo que eles percam dois em outro lugar, talvez até no empate entre eles. O empate entre Botafogo e Palmeiras. Então a gente, mas a gente trouxe isso, traduziu essa sonora, essas palavras do Roger Machado um pouco como uma motivação para o grupo nessa reta final pelo excelente trabalho que ele vem fazendo no Internacional, mas hoje, mais uma vez na entrevista coletiva após a partida, o Roger falou sobre a possibilidade de título e fez questão de deixar claro que não é uma aventura, não é pensar, não é um sonho distante, ele acha realmente que o Internacional está na briga pelo título brasileiro. É quase que impossível você prever até onde pode ir, pode ser que nós podemos ter passado do nosso limite e encontramos um novo limite que esse possa ser, a partir daí a ser observado. Como eu disse, 16 jogos de invencibilidade, aqui se olhar com atenção que não é a todo momento que ele acontece no campeonato brasileiro muito difícil e equilibrado como é. Mas eu prefiro sempre olhar da perspectiva da organização do time, da solidez, dos conceitos que a gente estabeleceu, os atletas têm cumprido dentro de campo. A gente encontra soluções para resolver os nossos problemas em função do repertório que eles receberam e reproduzem. E é uma equipe madura com jogadores vividos, jogadores selecionáveis e que já passaram muitas coisas na carreira e isso faz com que eles não se assustem com qualquer cenário. E para que tu mantenha o equilíbrio dentro do jogo, tu precisa, como eu já falei anteriormente lá no início, intercalar esses jogadores jovens que a gente tem lançado e os mais velhos que funcionam com guarda-chuva pelos jogadores. E aí mostrando só os próximos jogos do Internacional... Então, para eu fazer uma correção, que eu disse uma bobagem aqui. O que não me surpreende é... O Inter não pega o Palmeiras, o Inter pega Flamengo, Botafogo e Fortaleza. É porque eu disse, ele enfrenta três times que disputam o título nesse momento, em tese. Se a gente considera que o Inter com 65 disputa o título, vai precisar considerar que o Flamengo disputa porque joga com Fortaleza. Ainda não jogou nessa rodada, né? Podendo ir aos mesmos 65 pontos que o Inter. É remoto, no fim das contas, como é mais difícil para o Inter também. Mas ele não consegue descontar em confronto direto para o Palmeiras. O empate Palmeiras-Botafogo permitiria o Inter descontar dois do Palmeiras, mas ele não consegue descontar do Palmeiras em um confronto direto com ele. Mas pode se conseguir mantendo a invencibilidade, né? E conseguindo talvez pontos contra Botafogo e Fortaleza, pode secar o Palmeiras e quem sabe de fato chegar na última rodada disputando o título brasileiro. É ruim e ruim ao mesmo tempo, né? Porque significa também que a caminhada do Inter nas rodadas finais é bem dura. Sim. Com confrontos bem difíceis. Mas são um para quem quer brigar pelo título nessas condições, né? Agora há cinco, mas começando a rodada a oito pontos do líder do campeonato. Precisa enfrentar quem está à frente dele. Então o Internacional do Roger Machado. Mais uma vitória hoje, o 4x1 sobre o Bragantino. E segue nessa luta também pela liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos fazer mais um intervalo no Troca de Passos e a gente volta ainda falando de Campeonato Brasileiro. Fica por aí. Fica por aí. Fica por aí.